E o Christian se soltou tudo dessa festa, dessa vez ele se soltou tudo e viralizou a forma dele samba Ah vai, eu achei até que bonitinho, samba bem engraçadinho e bonitinho Dessa vez ele se soltou pra valer, porque na primeira festa ele não dançou, não fez nada E vocês acreditam que até agora ele tá dançando? Eu acho que agora vai, hein? O jogo dele vai sair, porque na primeira semana ele ficou bem fechadinho nos primeiros dias E agora ele tá se soltando mais Comenta aí o que você achou do samba do Chris Ele tá bem feliz e agora tá dançando até mais, que o El Cham entrou e ele tá se soltando tudo Comenta aí e corre para conferir os vídeos anteriores aqui do canal E fique ligadinho que já já tem mais, tudo sobre a festa E aí